Ô prima, prima, a gente vai comprar pizza, você quer pizza de que? Pode ser de frango. E você, mãe, como? Só não como ovos. Por quê? A reiça, é chique, hein? Ou você tem alergia a ovo, é? Ah, eu vou querer de ovo, pizza de ovo, eu amo pizza de ovo. Mas a prima tem... A gente... Não, pode pegar a prima, ela come de ovo. E você, prima, vai ficar sem comer? Não, eu quero de frango. Não, só pode um sabor, vai ser de ovos. Ah, então eu não quero não, pode comer. Vixe, Maria, deu, deu. Vai ser de que a pizza? Vai ser de que? Sua prima vai embora, você vai ficar casada com quem? Então a pizza vai ser de ovo. Eita, que... Morde fome. O que é? Que isso aí que você vai fazer com a prima? A gente vai botar ração pra Kira e Loco, né, prima? É, que a gente fala aí, com calma. Mota pra mim, deixa eu falar. Mota pra você, né? Vira aqui assim. Prima, aí rapidinho aqui, viu? Viu que lindo? Viu que lindo. Vá acalmando os gatos, vá acalmando os gatos, tá com fome, vá? Vá acalmando os gatos. Morde fome, você fez susto a prima. Morde fome, você fez aquilo tudo e agora já tá assim com a prima. Mas fome, você tem que se decidir. É, momento. Paca, momento. Tem horas que eu tô assim, agora eu sabe, tem horas que eu amo ela. Normal. Amar ela? Aham. Morde fome. Morde fome, se ligue. Morde fome, se ligue. Ligado, chupacala. Olha lá, prima, tá ali, coisa nos gatos. Tá ali pra não cair aqui nos gatos. Põe aí. Isso, prima. Vai, bota aí a ração. Morde fome, vai empurrar a ração. Morde fome. Não, é pra ela botar mais a ração. Bota aí um pouquinho a mulher também, que miséria é essa, hein? É, é dois gatos, né? Um só não, viu? Chega, chega. Tá bom, também pra não gastar demais. Bota o resto dentro. Me deixa. E você nem a tampa trouxe, né? Também é atroada demais. Não adianta a pessoa ser boa demais, não. Morde fome, se ligue lá. Morde fome. Aqui é um com a minha água. Prima, pode pegar a sua, viu? Já pegue logo ali. É, minha filha, essa não que eu gosto dessa. Deixa ela pegar, Mônica. Não, não, não. Calma. Não, essa também eu quero esse pedaço. Eu vou lhe dar um pedaço dessa. Essa aqui é a que eu escolhi de ovo. Não, Mônica. Mas ela não pode... Com azeitona. Ela é alérgica a ovo. Uma vez na vida não faz mal. Se ela morrer, a gente vê o resultado, assim, né? Não, não. Mami, não. Você não vai querer não? Porque você não vai comer de nenhum. Ela vai dormir com fome. Morde fome, mas ela tem que comer, Morde fome. Ai, cheguei. Ela bebe o suco. Pega o suco pra ela beber pra ficar hidratada. Ó, então, tome, prima, aqui o suquinho. Agradeça que o suco se dá. E pega aqui, deixa só um pedaço. Morde fome, um pedaço. Não. Morde fome só um pedacinho, Morde fome. Não.